E ai meus amores aqui, sem empalhar nenhum, eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui para o canal. Cara, eu vou estar gravando aqui esse modo parkour. Eu nem trouxe o canal, tem muito tempo que veio e eu nunca gravei porque eu não consigo passar da fase 8 e isso me deixa muito irritada. Estou muito irritada mesmo, sabe? Cara, eu não sei qual que é a macumba. Oxi, já caí. Eu não sei qual que é a macumba para passar naquela fase 8, mas eu não consigo. Aquilo é uma grande bosta. É impossível passar aquilo. Na hora que sobe, chega assim aqueles obstáculos menorzinho. Eu não consigo passar. Eu sempre caio e eu fico muito estressada e eu paro de jogar. Olha o top 1, mano. O top 1 passa em 10 segundos, né? Tá ok. Pode crer, eu acredito que você é limpo que você passa em 10 segundos. Aham. Mas enfim. Mano, olha isso. Vamos lá. Eu preferi de ir do Alcarambique porque, sei lá, eu sinto que soco e coisas assim é melhor para você pular. Às vezes eu pulo e eu caio. Não por eu ser ruim e não saber pular, mas simplesmente porque a minha barra de espaço falha. Aí quando ela falha, não tem como, gente. Eu mudo. Oxi, o que é isso? Dá muita raiva quando eu pulo e ela falha. Isso costuma acontecer muito na fase 6, porque você precisa sair pulando direto e acaba caindo. Gente, quando isso que chegou, a fase 6 pra mim era a coisa mais impossível do mundo. Sério. Tipo, eu não conseguia passar de jeito nenhum na fase 6. É uma grande bosta também. Mas agora eu já vou passar de boa assim, né? Tá aí algumas vezes, mas dá pra passar. Agora a 8 é impossível. Se eu passar aqui vai ser um milagre. Eu tô caindo por roubeira. Sério. Eu... Passar da fase 8 vai ser pro milagre que eu tô gravando pra vocês, cara. Eu vou ficar tão feliz porque eu gostaria muito de saber como é que é a fase 9, a 10, a 11, sei lá, né, gente? Mas cara, antes de tudo, de ver essa noob jogando modo parkour, já mete o like aí no vídeo. Quero se inscrever no meu canal, vão chegar a 8 mil inscritos, mano. Falta muito pouco. Acho que falta 50, sei lá, gente. Olha isso. Eu vou passar de primeira. Pensei em abrir a boca pra falar se eu ia passar de primeira, né? Mas não, não vou passar de primeira. Vamos lá. Ó, é no pai que vai dar. Então, gente, isso aqui, ó. Eu tenho que sempre pular e parar pra dar um tempo da minha barra de espaço e recompor, né? Ai, meu Deus, não é verdade? Caraca, eu passei de segunda sem precisar ficar, tipo, umas 10 vezes, gente. Tentando. Vamos ver se isso aqui vai ser de primeira também. Bora. Olha isso, viu, gente? Eu tentei pular e falhou. Que bosta. Deixa eu ver se... Não, eu prefiro... Prefiro pelo branco mesmo. Tipo, se no azul eu acho que é tipo o branco, mas... Precuro por ele. E o laranja, eu nunca consegui pelo laranja, cara. Você tem que pular muito o negócio. Por mais que é o mais curto o caminho, não dá, cara. Não vale a pena. Não enrola. Eu sempre caio. Aí cheguei. Cheguei na maldita fase 8. Mano... Olha isso. Começou, né, velho? Eu me estresso muito nessa fase. Acho que é por isso que eu não jogo tanto modo. O parkour eu nunca trouxe pro canal, velho. Vamos lá. Essa vez eu preciso te trazer pra ser uma coisa diferente. Vamos lá. Vamos tentar, mano. Pelo amor de Deus, me ajude. Me dê sorte, gente. Olha isso, ó. Tô indo. Começou. Os caminhos estreitos que eu não passo, ó. Meu Senhor da glória. Olha isso. Que droga, cara. Olha isso. Tá dando uma caidinha de excesso. Pra se travar a gente já sabe que é caidinha de excesso. Mano... Acho que vou ficar uns 20 minutos nessa sala. Sério. Olha isso. Mano... Que ódio. Velho. Eu tenho que conseguir, gente. Eu tenho que fazer isso por vocês. Vamos lá. Gostei do... Opa. Merda, velho. Nossa Afu. Ai, meu Deus. Olha que estresse, cara. Ai, Jesus tem poder. Velho. Pelo amor de Deus. Cara, eu sou literalmente uma noob nisso aqui. Horrível. Horrível. Meu Deus da Glória Cara, eu apielei, mano, eu apielei, velho Vou ter que conseguir Eu cheguei a tirar, não cai, não vai Caraca, mano, cheguei a fase 9, mano Opa, vou seguir os passos desse cara, ó Ele foi aqui, aqui, ó Mano, esse cara tá me salvando, gente Eu ia ficar mais umas 300 vezes aqui Eu ia umas 300 vezes me salvando Cara, para e passei pra fase 10, mano Não acredito, meu irmão Caraca, velho Eita, mãe Mano, eu tô nem acreditando Eu não consigo sair da fase 8, velho Eu não tô acreditando Porque, meu Deus É muito ruim aquela fase Agora eu vou prender essa aqui Ou passar da fase 9 ali Esse cara me salvou Velho, eu te amo, cara Eu não sei agora Eu vou vir por aqui Ou tá bom, cara Acho que eu peguei o caminho mais longo, cara Se eu não me engano Tô gravando, mas... Não dá pra mim responder a... Cara, esse cara já tá na fase 15, né? Fume por aqui, pelo caminho mais curto Eu sinto que é mais curto, né? Não dá uma impressão minha Mas vamos lá Eita, quase, hein, gente Na beiradinha Vamos lá Eita, passei, cara Vamos ver isso aqui agora Olha, isso aqui é aí Mais uma vez Que isso? O que eu arrumei? Mais uma vez é o lance, gente Da minha barra de espaço Que provavelmente vai falhar Pô, o que é isso? Vamos tentar por isso aqui Nem pulei, gente Olha lá Eu apertei Mas eu nem pulei É ele mesmo Ai, eu tô com a felicidade da criança De ter passado Quase oito, né? Vamos lá Olha isso Olha Tô dando umas travadinhas Então Ó, por lá Tá parecendo que é fácil, né? Depois de ter me lido Uns trezentas vezes ali Olha isso, viu, gente? De novo Eu pulei e não foi Cara, isso me deixou muito irritada E é isso Eu não sei se o problema É meu espaço Mas isso acontece geralmente Só aqui no modo parkour Isso acontece com vocês também E tal De às vezes vocês apertar Pra pular e não pular, sabe? Tá nesse modo mesmo Porque nos outros É tranquilão pra mim É mais espaço Não tem problema, não Vamos lá Cadê? Eu ia ter que pular lá direto Eu ia falar Gente, já era Eu ia encerrar o vídeo aqui mesmo Porque não ia dar Eu não sei pular tão assim Gente, tá dando ruim pra mim Quando eu chego Cara, no final eu caí Fala, olha Deixa eu ir Muito melhor lá Já estou a 8 minutos Da minha vida aqui Mas o importante é que eu saia da fase 8, gente Eu tô tão feliz por isso É um avanço na minha vida Vamos lá Tô tão feliz por conhecer os outros fases Que eu não fazia ideia de como era Olha só Olha só É isso que é Que ódio que der Vou tentar aqui de novo Olha isso Nem pula Eu não sei qual que é o problema Vou tentar de novo Passei perto, gente Não, não dá Quando tem que pular muito assim Vou por aqui Tem que conseguir, mano Tem que conseguir, ó Vambora Não é possível Porque agora eu vou agarrar nisso aqui, né Meu Deus do céu Ai, gente Então Tá rolando evento aí, né Pá Tem uns dias aí pra vocês fazerem Olhando lá no fórum Oxi Meu Deus do céu Vocês tem que ficar ligados no fórum Pra vocês caírem por dentro dos eventos Muita gente fica tipo Ó, de novo o Lego Vou esperar um pouco pra cá Cara Ai, meu Deus do céu Gente, assim Muita gente não fica sabendo dos eventos, sabe Porque não chega Não vai nos fóruns Nos fóruns Só tem um, né Não vai no fórum olhar E se vocês tiverem alguma dúvida Que quiserem saber O link do fórum Tá na descrição do meu link Aí, ó Aí tem como baixar o crossfire Tem o fórum Tem tudo aí Tem redes sociais deles Então, cara Ó Vamos lá O Machado vai ter que fazer vitoriosa agora, ó Tá, ó Não que o Machado é Machado vitoriosa E é com ele que eu vou conseguir passar Tem um fé Vambora, ó Bora, Machadinho Começo a falar uma coisa Eu não paro, né Eu não termino Eu vou falar de outra coisa Bora, Machadinho, ó Tem um fé, gente Tô indo na convicção Meu Deus Tô indo, gente Tô indo na fé Opa, opa, opa Caraca, mano Falei que esse Machado ia me dar bom, mano Eu sabia Não vou tentar por aqui, não Porque eu não sei pular nisso Tá bom? Pelo caminho que de noob, né Já tá na fase 16 Já tem 10 minutos E eu tô aqui Fase 12 Opa, cheguei na fase 13 Cara, nem que eu imaginei É daqui que eu não passo mesmo, né Oh, meu Deus Como é que passa nisso aqui, Jesus Alguém me socorre Oh, meu Deus Eu quero chegar naquele lugar de lava ali, ó Oh, meu pai, amada Cara, como é que passa disso? Coisa estranha Aparentemente é fácil Mas não é tão fácil assim Quando eu vi outras pessoas jogando, assim, em vídeo Eu falava, cara, por que as pessoas estão caindo nisso? Isso aqui é tão fácil Mas não é tão fácil quando é você que tá lá, sabe Mas enfim Vou voltar pra lá do fórum É isso Gente, vocês ficarem cuidando dos eventos Vão lá no fórum, tá? Fiquem ligados nele, sabe? Tipo Tem muita coisa bacana lá Às vezes tem eventos de fórum E é da hora, sabe? Então acho bem bacana Vocês têm que estar dando uma olhadinha E dizer, mentira Tem jogador Que nunca nem sabe o jogo tem fórum Aí, tipo, a gente criou uma sala com o nome de eventos E os caras falaram assim O que é vindo? O que é pra fazer? Igual, tipo, eu tava jogando esses dias Com a minha trinta vitoriosa, né? E como vocês viram Os youtubers e alguns... E eu não sei nem Algumas pessoas receberam, né? Os caras que fazem parte da Z8, assim Recebemos a trinta antes De vocês que não pegam O primeiro CP Agora já todo mundo já completou, né? A maioria E já pegou Então eu jogava muito com ela Tipo, meio que pra divulgar um pouco o evento, sabe? Muita gente não sabia que tava tendo evento Nem sabia que personagem era aquela Caramba Tô passando raiva aqui E nem sabia que personagem era aquela E eu explicava Pô, o evento é tal, tal, tal Aí me chega um cara Meu Deus do céu Me chega um cara sexta-feira passada A perguntar Gente, que evento é esse que tá rolando aí De que personagem é essa? Já era, né, meu bom? Pô, assim Por mais que tem 45 dias pra pegar Não, 42 dias pra pegar 32 CP Tipo, tem 10 dias a mais Agora se o cara começasse sexta-feira Não ia rolar, sabe, gente? Não dá, cara Então é por isso que eu falo Tem que ficar sempre ligado no fórum Pra acabar rodando os eventos Aí ele usou desculpa de que ele Já joga final de semana Mas mesmo assim, gente Sei lá, né Ficar por dentro é bom Eu, particularmente Como eu recebi a Trinity Eu não Não fiz Sem evento, né Tanto que eu tô com muito pouquinho CP Na verdade, eu acho que eu tô com uns 12 CPs Em isso, ó Tudo bem Eu não sei que tem importância pra mim fazer Por causa do negócio Mas eu peguei os CPs de alguma legal Algumas seleções legais Pelo menos eu não peguei na Bélgica, sabe? Porque eu estou gritada pra Bélgica Por ter eliminado a gente Mas Bem Estou comportada ao saber E Ao saber que ela foi eliminada, cara Eu torci muito pela França Que louco Sério mesmo Tô Demais Vingou por nós Eu espero que ela não pegue nem o terceiro lugar Mas enfim Foco não é futebol Foco é pra sair E eu não tô conseguindo passar essa fase Eu tô ficando irritada Eu tô ficando estressada, gente Tá começando a acontecer aquilo lá comigo Quando eu fico muito estressada Eu não consigo passar água Já vou começar a formigar Minha mão tá formigando Já tem 14 minutos Eu não consigo nem passar disso Pelo menos eu sei que tem algum cara E pelo menos eu sei que eu tô em quarto lugar Gente, eu nunca pude ficar em quarto lugar Eu sempre ficava lá embaixo Eu não passava da fase 8 Meu Deus Não tem como passar isso É impossível Quem passou aí, ó É ninja Não dá pra passar, gente Não dá Como é que eu vou passar, caralho Isso aqui É muito impossível, gente Pelo amor de Deus É muito impossível É isso, cara Meu Deus do céu Olha isso Olha o carinha lá embaixo Ele também tá pensando Ele também tá pensando O que eu tô fazendo na minha vida Eu não vou conseguir passar isso por bem Nenhum machado vitorioso Não tá me dando sorte Olha isso, cara Mas ok Pelo menos eu passei na fase 8 Eu não vou cantar de ter isso Eu passei da fase 8, cara E é isso aí Agora eu vou ficar mais dois anos Nessa fase 13, né Eu espero que as próximas vezes que eu jogar Eu passa pra fase 13 Eu vou ficar mais dois anos Até eu aprender a manha Que eu não conseguir passar Aí vai ser quando eu vou trazer mais um vídeo pra vocês De que eu conseguir passar da fase 13 Cara, 15 minutos O cara vai acabar ultrapassando a linha Eu sei que eles estão esperando por causa do evento Eles vão ultrapassar E eu não vou conseguir sair Eu tô sendo estressada Eu fui na louca Agora achando que eu já ia sair lá na frente Gente, não tem como pode sair aqui Não tem É incrível Vai estar no seu teste Mano Meu Deus Ah, tá acabando, né Com a fase 15, vai aparecer Falta 15 minutos Eu já apareceu Não, acho que quando falta 3 minutos Acho que aparece A cara tá travada lá na 6 minutos Eu entendo, mano Eu entendo Já fui essa pessoa Parece uma pessoa que eu vou passar do período Porque a trava não é Olha isso Olha isso, ó Gente, tá chegando Cara Ih, eu vou ficar Ih, eu vou ficar Não, eu vou ficar Meu Deus Império Eu não consegui Meu Deus Que coisa impossível, gente Gente, não leva esse vídeo a sério Olha lá, 3 minutos Sério É um vídeo bem de zoeira mesmo Porque era uma Na verdade Era pra mim nem conseguir, sabe Passar da 8 Então Me leva um vídeo bem na Na esportiva Essa é a minha tentativa De jogar Caralho, tá nóis Tá nóis Ai, eu vou ficar Tá nóis Desânimo Desânimo Que bom Aí é isso É um lugar dando canal de leves É isso que tem que ter Se bem que eu não conheço meu canal ainda Não sei se seria famosa Tem quantos, quantos escritos Esse é comigo, mas vamos ver Se é comigo, se responde bom, é eu Não, é eu, é nós Ok, o cara não respondeu Fui ignorada, tudo bem Não ligo, não importa Tô sofrendo mesmo Porque não consegui passar disso E o celular tá dando notificação E eu tô toda hora perdendo O meu foco da atenção Ah cara, na moral, olha isso Falta um minuto basicamente É, vou postar, vai ter que ficar famoso Nois, salve pra todo mundo aí Ninguém pediu É isso aí mesmo Eu tô muito estressada Vou passar isso aqui não As pessoas vão atravessar a linha, mano Vai, vai, atravessa logo Acabou o seu começo mais rápido E aí, eu tô fazendo a linha e nós E aí, gente, não dá pra embaçar da fazenda Pelo menos eu posso dar 8 Quantas vezes eu farei isso nesse vídeo Bem, bem, gente Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no meu canal Vamos chegar a 8 mil inscritos aí, velho E quem sabe na próxima eu passo, né Gente, veio a conexão aí Vou tentar jogar no novo mapa também É isso aí, gente Beijão E até a próxima Vou terminar o vídeo com o meu Suprem maravilhoso Parceiro e o YouTube aí, né Porque nós é foda O resto é moda Eu não tenho culpa de ser a melhor do baile E aí